Olá amigos, tudo bem com vocês? Paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do curso básico de Espiritismo. E o tema de hoje será como foi a doutrina espírita difundida pelo mundo. Quem foram os continuadores de Allan Kardec, tanto na França como em outros países, e aqui no Brasil principalmente. Então, ainda pensando na aula passada, se recordando um pouco, a gente lembra que uma das grandes preocupações de Allan Kardec, ela concentrava-se na divulgação doutrinária, ele precisava divulgar. Ele estava lançando os livros, estava lançando o livro dos Espíritos principalmente, e precisava divulgar. Então, em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e também a edição da Revista Espírita. Então, aí a gente já vê a importância, porque quando a espiritualidade até fala que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação, começar a divulgar a doutrina. Então, lá no seu gabinete, na sede da sociedade, aquela sede ali se transformou em uma avançada central de comunicações. Isso mesmo, uma central de comunicações, na qual o codificador começava a externar mais inúmeras múltiplas, ou múltiplas habilidades ali. E quais seriam essas, só para a gente imaginar? Ele era um excelente em relações públicas. Ele lançou mão de recursos que somente algumas décadas seriam empregadas. Como? Meios técnicos de comunicação, como a Mala Direta. Quando a revista saía, ele já mandava para vários lugares. O marketing, que a gente fala tanto hoje, magnemente, que a gente fala hoje, e outros. Então, ele se utilizava disso, ele era muito avançado em relação ao tempo que ele vivia. Utilizava-se muito também da expressão jornalística moderna. Correspondia-se com mais de mil sociedades espíritas do mundo inteiro. Olha que interessante. Estamos no começo do lançamento do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec já se comunicava com mais de mil sociedades espíritas. Ou seja, assim que o Livro dos Espíritos foi lançado, já começaram a surgir sociedades espíritas pelo mundo todo. Inclusive, quando Allan Kardec fazia aqueles folhetos de distribuição para orientar o que era a doutrina espírita, orientava também como que se abria, como se fundava uma sociedade espírita. Então, tudo isso para poder suprir as necessidades de informações que o Espiritismo precisava ali no mundo todo. E os folhetos ali de distribuição gratuita permaneciam. Era o que fazia-se mais. Era distribuído gratuitamente. Como a gente fala que a doutrina espírita tem que ser sempre, todo que vem da doutrina espírita tem que ser de forma franca, de forma gratuita. Nada de cobrar as coisas dentro da doutrina. Então, o exemplo já vem do próprio codificador. Tudo que ele fazia era distribuição gratuita. A não ser os livros, é claro, que mandava para o mundo todo. Os livros eram comprados. Agora, a Revista Espírita, as mensagens que eram feitas ali naqueles papéis, eram tudo gratuita. E o número de assinantes, quer dizer, a Revista Espírita também funcionava como livros, porque tinham assinantes também. E o número de assinantes da Revista Espírita era crescente. E as cartas que ele recebia eram em grande quantidade, que ficavam lá na mesa dele, mas a todas ele respondia. Mesmo até aquelas cartas que eram para criticar, aquelas agressões, aqueles insultos. Ele respondia com amor, com toda dedicação. A título de ilustração aqui também, agora, nós vamos falar de um caso que aconteceu, de um relato de uma dessas pessoas que recebia a Revista Espírita, e recebia também, e tinha o Livro dos Espíritos. Tratava-se de um correspondente em Lima, no Peru, que vivia lá, chamava-se Dom Fernando Guerreiro. E ele lidava sempre com os selvagens, com os índios, com aquelas pessoas dali, daquela localidade, que viviam por ali. Era uma pessoa que estava ali para estudos, geralmente. E ele relata para Allan Kardec que o Livro dos Espíritos acompanhava ele nas suas solidões, nas suas idas e vindas, naquele lugar onde ele estava longe da Europa. Foi assim que ele disse que pôde traduzir algumas passagens do livro para alguns selvagens, selvagens descendentes dos incas que ele mantinha em contato. E a ideia dele, ele dizia que as ideias que tinha no Livro dos Espíritos, pelo menos daquilo que ele passava para os selvagens, não era estranho para eles. Tanto que um dia um deles perguntou assim, será que depois de mortos nós podemos voltar entre os brancos? E ele responde, que certamente poderá voltar sim. Então talvez sejas um dos nossos parentes, falou para ele. Então talvez você possa ser um dos nossos parentes? E ele falou, é possível que eu seja. E talvez porque você é bom, é por isso que nós nos amamos. Ele também é possível por isso. Aí ele, o selvagem, entre aspas, que era considerado selvagem naquela época, ele diz assim, então quando nós nos defrontarmos com os brancos, não devemos lhe fazer mal, porque talvez seja um dos nossos irmãos. Olha que dedução lógica desse homem considerado selvagem, que provavelmente a espiritualidade dele já era bem elevada. E Dom Fernando termina a carta dizendo o seguinte, com certeza, admirareis, dizendo para Kardec, como eu, esta conclusão partida da boca de um selvagem. E o sentimento de fraternidade que existiu nele a partir do momento que ele teve contato com o livro dos espíritos. Então Kardec, ele também jamais desprezava oportunidade de discorrer sobre a doutrina perante a imprensa. Sempre que tinha oportunidade, ele não se recusava. Ele ia lá e respondia, ouvia com serenidade os adversários também, revidava aqueles ataques que recebia pacificamente, porque ele acreditava o seguinte, falou, não, hoje eles pensam desse jeito, mas futuramente eu tenho certeza que vai ser benéfico todos esses ensinamentos para eles. Então não cabe a gente ser agressivo, tanto quanto as perguntas que vêm de lá para cá. E a partir de 1860, ainda pensando em divulgação, ele deu início a um ciclo de viagens. Nessa época, Allan Kardec estava com 56 anos de idade e já acusava os primeiros sinais de velhice. Nós estamos falando aí do século XIX. Então a gente sabe que a média de idade era bem menor naquela época. Então o homem com 56 anos já era bem maduro. Então acusava ali os primeiros sinais de velhice. Contudo, o devotamento dele à causa lhe reanimou. Trouxe uma juventude para ele muito bacana. Ele se sentia jovem fazendo o que ele fazia. E aí ele lançou-se a fazer aquilo. Então ele enfrentou o desconforto de viajar em carros de boi, por estradas tortuosas. Porque quando a gente fica pensando hoje que fala que Allan Kardec viajava, dá a impressão que ele entrava no automóvel e ia fazer as coisas. Não era assim, né? Estávamos lá em 1858, como nós estamos falando, 1860. Então não existia. Era carro de boi mesmo para viajar por vários lugares. e se hospedando em hospedarias assim, ruins, digamos assim, se expondo às intempéries ali da climática. Ia para aqueles albergues de última categoria, até promiscos, sujos. Tudo isso para divulgar a doutrina espírita. Ele era tão veloz quanto os próprios espíritos falavam assim dele, porque tinha que ter muita energia para poder fazer o que ele fazia. Em 1860 mesmo, ele pôde sentir o poder de penetração do espiritismo nas grandes massas. Ele pôde testemunhar isso. Numa viagem que ele fez a algumas cidades ali da França. Principalmente entre os operários. E Kardec diz que a mais salutária influência é sobre o ponto de vista da ordem, da moral e do sentimento religioso. Ele sentiu ali nos operários isso. E a gente tem que lembrar também que naquela época o operário era um semi-escravo. Eles trabalhavam ali sem parar. E a doutrina entrou nessa classe com muito vigor, reerguendo eles, aqueles desesperançados de alguma maneira. E além do grandioso trabalho pela divulgação, Kardec também prosseguia sem descanso na elaboração do Livro dos Médiuns. Então, em todas essas viagens, ele estava ali do lado também, elaborando o Livro dos Médiuns, que foi publicado no ano de 1861, que é o segundo livro da codificação. Já em 1862, ele viajou, percorreu vários lugares em sete semanas. Ele fez 50 reuniões em 20 cidades. Olha que interessante. Em 20 cidades, em sete semanas, ele fez 50 reuniões. Tudo para divulgar a doutrina com muita boa vontade. Já em 1864, um ano que tem muito significado para a história do Espiritismo, porque 1864 é o ano de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte religiosa da doutrina, o terceiro livro da codificação. Kardec se decidiu por uma viagem até Antuérpia e Bruxelas, lembrando ali para os Espíritas Belgas, que, lembrando ele, perante aquelas homenagens que ele recebia, qual era o papel dele? Ele dizia que o papel a mim confiado é o de instrumento obediente. É uma tarefa que aceitei com alegria e que me esforço em desempenhar dignamente, rogando a Deus que me dê forças necessárias para cumpri-las de acordo com a sua vontade. Ou seja, era uma pessoa compromissada com a espiritualidade, compromissada com Jesus, compromissada com Deus para fazer essa divulgação da doutrina da melhor maneira possível. Já no ano de 1865, surgem vários jornais espíritas e diversos grupos formados. E, além disso, é publicado o Céu e o Inferno. Nesse ano também Kardec viajou, mas já se sentia bastante fatigado. Quer dizer, olha, já são cinco anos de viagem, que a gente começa em 1860 e aqui nós já estamos em 1865, então ele já estava bastante fatigado, quer dizer, muito cansado, em 1866 ele ficou bastante enfermo, teve problema mesmo sério de saúde. E até os espíritos, como nós já falamos na aula passada, aconselharam-nos a se poupar, dizendo assim, a vossa atual doença deve ser a falta total de repouso. Ou seja, você está doente mesmo porque você não repousa de jeito nenhum. Era sem parar. Então não tinha, não relaxava. A gente está falando dessas dificuldades nessas viagens, nos transportes, onde ele ficava, onde se hospedava. Imagina só um homem já idoso naquela época e passar por tudo isso. Então não tinha descanso. Era um estresse mesmo, direto. Mas até a espiritualidade falou, você não repousa. Mas ele deu uma descansada, mas logo que se restabeleceu, deu início ao trabalho de agênese. Exaustivamente se entregou a concluir agênese. E Allan Kardec também, além disso, ele viajava muito, ele via as dificuldades dos povos, das pessoas, dos que estavam passando necessidades. Então ele se interessava pelos problemas sociais também. Inclusive ele organizava coletas a favor dos desempregados, das vítimas de catástrofes, de convulsões sociais e assim por diante. Então ele também fazia essas coletas para ajudar os necessitados. Então ele trabalhava muito esse lado da caridade também. Claro, para quem trouxe a frase para a gente, fora da caridade não há salvação, não podia somente se entregar à parte filosófica e científica, tinha que também se entregar à parte de caridade. Então, enquanto nós falamos de organização, de administração e do futuro do Espiritismo também, ele se preocupava. Você vê, no começo ele se preocupava bastante como divulgar, mas no final ele já se preocupava como e qual seria o futuro do Espiritismo. Como deveria ficar organizado, como deveria ser administrado. Quem que ficar tem que fazer as coisas corretas. E em 1868 ele publica então a Gênese, após ele ter imprimido também uma transformação assim na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele deixa para a posteridade mesmo, que é considerado o seu testamento filosófico, que seria o quê? As recomendações para a organização dos trabalhos futuros. E ele faz 16 itens dirigidos ao Comitê Central, porque logo no dia 31 de março de 1869 ele desencarnou. O que a gente sabe, aqui abrindo um parênteses, é que trocaram muito as coisas depois que Kardec desencarnou. Quem dirigia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tocou os pés pelas mãos, começou a fazer muitas falcatruas, enganou inclusive a viúva de Allan Kardec, Amélie Boudet, e o Espiritismo deu uma decaída geral na França. Então a gente sabe que isso aconteceu, e as recomendações que ele tinha deixado não foram seguidas como deveriam ser seguidas. Graças talvez mesmo, ou graças talvez não, graças com toda certeza ao Brasil, é que o Espiritismo é o que é hoje, que a árvore do Espiritismo sai da França e se estabelece no Brasil. Muitos de nós até imaginamos que o Espiritismo era para ser no Brasil mesmo, só tinha que ser lançado lá, mas vim para cá. E hoje em dia, se nós olharmos para todo mundo, onde existe um núcleo, uma célula do Espiritismo, com certeza tem um brasileiro lá trabalhando nisso também, porque estamos levando de volta essas informações grandiosas da doutrina espírita. E nós podemos falar aqui um pouquinho da colaboração dos cientistas nessa época, porque Kardec contou com a colaboração de vários homens ilustres, não só cientistas, mas muitos homens ilustres. Dentre eles, nós podemos falar aqui de alguns também, por exemplo, Camille Flammarion, astrônomo. Hoje nós temos na Fazenda Santa Maria um laboratório muito bonito de astronomia lá, um laboratório, um observatório, que o nome é Camille Flammarion. Foi fundado pela dona Igorina Cunha. Então, Camille Flammarion foi amigo pessoal e dedicado mesmo de Allan Kardec, tendo sido escolhido para proferir as derradeiras palavras à beira do túmulo do codificador, quando ele teve a oportunidade de chamá-lo o bom senso encarnado. Olha que interessante, olha o respeito que esse homem tinha das pessoas naquela época. E olha a dignidade dele, a moral que ele tinha de ser chamado de o bom senso encarnado. Ele foi autor, o Camille Flammarion, de muitas obras literárias, e nós podemos destacar algumas aqui, que a gente recomenda. Plularidade dos mundos habitados, também ele escreveu o livro com 20 anos de idade, esse Camille Flammarion. E a morte e seus mistérios. Estamos citando aqui dentre alguns, que ele tem bastante, agora esses aqui a gente considera bem interessantes mesmo. William Crookes, que nós já falamos até na primeira aula um pouco desse cientista, é que em 1898 ele proferiu um discurso no Congresso da Associação Britânica, onde afirmou serenamente o quê? A gente lembra que quando William Crookes foi estudar o Espiritismo, todo mundo dizia que ele ia desmascarar o Espiritismo. E quando ele comprovou para toda a comunidade científica que tudo era verdade, eles começaram a se revoltar contra ele, dizendo que ele tinha sido ludibriado de alguma maneira, que tudo aquilo era fraude. Então, 40 anos depois, em 1898, ele vai à associação, esse congresso, e diz que não tinha nada que se retratar sobre todas as pesquisas que ele havia realizado por ocasião do surgimento do Espiritismo. Ou seja, ele confirmava tudo e dizia que aquilo que ele fez daria para acrescentar muito mais ainda em relação ao que ele aprendeu da doutrina espírita. Outro, também médico, antropologista, chamado César Lombroso. O César Lombroso, no início, ele ridicularizava as manifestações espíritas. Mas, em 1891, ele se dispôs a pesquisar essas manifestações com o objetivo de contestar, que é o que nós devemos fazer. Todas as pessoas devem fazer isso. Se você não aceita algo, vamos estudar aquele algo para dizer, para contradizer, realmente. Foi isso que ele fez. Foi estudar para contestar, para mostrar que ele tinha razão, que o Espiritismo era uma coisa ridícula. Porém, ele se curvou a veracidade dos incontestáveis fatos e deixou um acervo com muitos esclarecimentos sobre a mediunidade. Interessante, não é? Aquelas pesquisas todas que ele fez, deixou um acervo grande sobre isso, para todos estudarem o que ele tinha feito. Outro, Ernesto Bozano, ele era estudioso e pesquisador de variados temas. Ele era materialista e era positivista até conhecer o Espiritismo. Contudo, muitas obras de Kardec e de outros autores naquela época, cientistas ou que escreviam também sobre assuntos espirituais, ajudaram a entender o Espiritismo. e ele deixou muitas obras importantes também. Como podemos citar aqui, em defesa do Espiritismo, animismo e Espiritismo, pensamento e vontade, que todas as pessoas conhecem, muitas pessoas conhecem esse livro, Pensamento e Vontade, que é interessantíssimo. Quando a gente fala em pensamento e vontade, a gente lembra que agora, no século XXI, no final do século XX, que as pessoas estão falando que o pensamento move tudo. a lei da atração, tudo isso. Ernesto Bozanos fala aí nesse livro, Pensamento e Vontade. A Crise da Morte também, outro livro, entre tantos também, que ele deixou. Outro personagem importantíssimo, talvez um dos maiores também, dentro da doutrina espírita, é León Denis, estudioso e pesquisador de variados temas. e era autodidata. Ele se impôs, com a categoria dele, a ser conferencista e escritor. Com o conhecimento anímico que ele tinha. Então, disse que León Denis foi o maior orador que já tivemos na doutrina espírita. E ali, junto com Allan Kardec, disse até o seguinte, que eu não sei se podemos confirmar essa informação, que se Allan Kardec não tivesse aceitado assumir a elaboração da doutrina espírita, León Denis seria o que estava em segundo lugar para fazer isso. Mas fez um trabalho maravilhoso. Ele foi o consolidador do espiritismo, que desenvolveu estudos doutrinários. Ele impulsionou o movimento espírita na França e no mundo, aprofundando no aspecto moral, assim bastante, no aspecto religioso também. Dentre as suas obras, nós destacamos aqui, que também a gente recomenda ser elida, o grande enigma, o problema do ser, do destino e da dor, Joana d'Arc, médium, no invisível, o porquê da vida, além da sobrevivência do ser, Cristianismo e Espiritismo. Anotem esse nome, pessoal. Cristianismo e Espiritismo, de León Denis. Um livro maravilhoso, que conta tudo, desde a saída de Cristo da Terra, todas essas transformações que aconteceram dentro das religiões. Tudo que é verdade, tudo que não é verdade, tudo comprovado com documentação. Então, Cristianismo e Espiritismo, de León Denis. Depois da Morte, livro maravilhoso. Quem lê o prefácio já fica apaixonado por esse livro. Foi esse livro, para a gente abrir um parênteses também, que fez com que Euripides Bazanufo viesse para a doutrina espírita. Foi o livro, Depois da Morte, que Euripides Bazanufo leu em uma noite só. Depois desse livro, ele parou de contestar o Espiritismo e começou a estudar o Espiritismo e se transformou em quem ele é, que a gente fala um pouquinho dele também. Porque ele está dentro dos colaboradores brasileiros. E o Brasil, se nós observarmos, pessoal, o Brasil tem sido, assim, agraciado pela presença de Espíritos de Luz. Que durante a ramagem terrena aqui, podemos considerar eles como Espíritos de Luz, sim. Tem exemplificado o Evangelho. E nos legaram, na condição de continuadores de Kardec, lições de inestimável valor espiritual. E podemos citar aqui alguns deles, como Euripides Bazanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro, vereador, jornalista e professor. O cognome apóstolo do Triângulo Mineiro deram depois que ele desencarnou pelo apóstolo mesmo que ele foi de Jesus aqui e do Espiritismo aqui no nosso Brasil. E ele conheceu o Espiritismo com 25 anos de idade por intermédio do seu tio, Mariano Cunha, chamado Senhor Mariano da Fazenda Santa Maria. E foi o Mariano Cunha, que era médium, que já trabalhava com mediunidade na Fazenda Santa Maria, que em muitas discussões que tinha com Euripides Bazanufo, em uma daquelas noites, entregou, dizendo para ele, olha, meu filho, eu não tenho argumento para discutir com você, mas o que eu não puder falar, o que eu não consigo te falar, esse livro vai falar. E entregou para ele o livro Depois da Morte de Leão Denisse, que ele passou a noite toda lendo e a partir dali começou a estudar profundamente o Espiritismo e se tornou o grande homem, o grande espírita que ele é respeitado até hoje. Segundo Chico Xavier, Euripides foi o maior médium que o Brasil já conheceu. Foi o maior médium que o Brasil já teve. Por quê? Porque ele detinha todos os tipos de mediunidade. Todos os tipos de mediunidade Euripides tinha. Imagina aí, vidência, audiência, incorporação, bilocação, transporte, materialização, tudo isso ele tinha de mediunidade. fazia cirurgias espirituais. Então, por isso que Chico falava, foi o maior médium que nós já tivemos aqui no Brasil. E olha só, não só no Brasil, se a gente for ver, no mundo. Porque quem fazia isso era Jesus e depois Francisco de Assis, né? Então, a gente vê por que então que ele era congominado o apóstolo do triângulo. E ele desencarnou com 38 anos de idade, vitimado pela gripe espanhola, que naquela época foi uma peste mesmo, em 1918. E ele cuidando de todas as pessoas doentes, curou muitas pessoas, mas pegou a gripe e com seis dias, seis dias, ele chamou a família e disse o dia que iria desencarnar e a hora. Seis dias antes. Outro importante nome, Caibar, Caibar, né? Caibar, de Souza Schutel. Ele, com 17 anos, ele já era farmacêutico prático. E ele era carioca, mas veio se estabelecer na cidade de Matão, aqui em São Paulo. E foi um dos responsáveis para o município se transformar em cidade em 1899. Então, tem uma grande influência na cidade de Matão até hoje. Ele aderiu ao espiritismo no início de 1900, quando ele recebeu uma mensagem psicografada de D. Pedro II, dizendo da sua missão dentro do espiritismo. Em 1805, ele lançou logo, em 1905, ele lançou o jornal O Clarim, que existe até nos dias de hoje. É um exemplo de divulgação o trabalho de Caibar Schutel. É um exemplo mesmo. Ele pegava o jornal e ia entregar dentro dos trens de muitos lugares, botava debaixo do braço e ia entregar para as pessoas, para elas conhecerem a doutrina espírita. Ele é muito conhecido assim porque ele realizou também debates homéricos com o padre Ivan S., esse padre que queria convencer todo mundo de qualquer jeito que o espiritismo não era coisa que prestasse. Então, debatia muito. Ele aceitava os debates. Ia para a praça pública debater. O padre atacava ele com argumentos fortes e violentos e ele sempre rebatia com amor. Então, durante o tempo que o padre ficou em Matão, foi um tempo de debate, de brigas, assim, em alto nível, sempre. Tanto que, quando o padre foi embora de Matão, foi ter com ele e disse para ele o seguinte, Chuteu, eu vim me despedir. Brigamos e nenhum logrou convencer o outro. Eu, entretanto, estou convencido de que você é um homem de bem. Olha a moral que esse homem tinha. Em 1925, ele publicou o primeiro número da Revista Internacional do Espiritismo. E a obra literária também dele é muito importante. Ele tem 15 títulos de livros, publicou 15 livros que abrangem os três aspectos doutrinários, científicos, filosóficos, religiosos, mas a gente destaca aqui alguns livros que são Médios e Mediunidade, Gênese da Alma, Diabo e a Igreja, O Diabo e a Igreja, Materialismo e Espiritismo, Parábolas e Ensinos de Jesus, Interpretação Sintética do Apocalipse e muitos outros, que vale a pena a gente ler também. Com 70 anos, ele desencarnou no dia 30 de janeiro de 1938. E olha que interessante, 20 minutos após o seu desencarne, ele passou a informação para o médium Urbano de Assis Xavier. O médium sentiu a presença dele, ele dizendo, Urbano, conforme o pessoal, estou satisfeitíssimo. Conforte aí todas as pessoas, eu estou satisfeito, sem preocupar ninguém. E no dia seguinte, pela manhã, quando o seu corpo ainda estava para ser translado, não tinha nem saído do velório, digamos assim, ele comunicou, ele passou por incorporação, ele passou a informação pelo mesmo médium, pelo Urbano, ele dizia assim, ele não queria comunicar-me para não desgastar mais o Urbano, mas eu que preguei tanto a vida após a morte, aqui estou para dar testemunho da imortalidade. E continuou confortando as pessoas que estavam ali presentes no velório dele. olha que interessante. Então, um espírito, ele pode passar a mensagem quando ele quiser, desde que tenha autorização, desde que tenha potencial para isso, digamos assim, evolução para isso. Então, muitos espíritos podem passar a vida toda e não conseguir se comunicar, e outros podem dar comunicação imediatamente. Então, isso depende sempre do espírito. Adolfo Bezerra de Menezes, olha só, esse nome é com certeza familiar para todos nós. O médico dos pobres, como foi conhecido, esse grande homem, esse grande político, foi um exemplar médico, um político exemplar, tornou-se grande responsável, foi o grande responsável para lançar a semente do espiritismo no solo brasileiro. Ele que fez isso, Adolfo Bezerra de Menezes, é um dos percussores do espiritismo religioso, porque é interessante que essa parte religiosa do espiritismo que nós temos no Brasil é graças a ele também. Que se não fosse por ele, provavelmente o espiritismo ainda estaria aí resumido a práticas experimentais, discussões estéreis que não levavam a nada. Então, nós podemos dizer assim até que Paulo de Tarso está para Jesus como Adolfo Bezerra de Menezes está para Allan Kardec. Abrindo um parênteses aqui, pessoal, no livro Entendendo o Espiritismo, tem um resumo bibliográfico de cada pessoa dessa que eu estou falando, com muito mais informações. Todos esses nomes que eu estou falando, é importante vocês estudarem a vida deles. A vida de Bezerra de Menezes é maravilhosa. Inclusive, nós temos até um evangelho musical contando a vida de Adolfo Bezerra de Menezes, que para nós é o início de todo o espiritismo na pátria brasileira, que depois que desencarnou, continuou atuando. Inclusive, se nós temos Eurípides e Barzanufo, é graças a Bezerra de Menezes, porque ele começou a receitar remédios através do senhor Mariano, lá na Fazenda Santa Maria, que era o tio de Eurípides. Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes começou, como espírito, a trabalhar no Brasil todo. Ele pediu isso, essa concessão, para enquanto tivesse um sofredor no Brasil, ele pudesse continuar aqui trabalhando e ajudando a todos. Outro homem importante que esse curso de aprendizes do evangelho, nós baseamos no conhecimento dele, que é Edgar Pereira Armand, comandante militar. Ficou muito conhecido ele também com um trabalho importante que ele fez, que aqui na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, nós nos ligamos direto ao litoral norte, que são as praias nossas aqui. E a estrada que existe daqui até o litoral norte, o comandante Edgar Armand, que foi o administrador, ele que tomou conta de tudo. Então, ele é o responsável por isso. Ele conheceu o espiritismo também a convite do doutor Canuto Abreu, em 1936. Canuto Abreu, que é uma das pessoas mais, que tem mais informações sobre Allan Kardec. Muitos documentos que vieram da França ficaram na mão do Canuto Abreu, que era daqui da cidade de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. Então, provavelmente, com essa aproximação de Edgar Armand aqui no Vale do Paraíba, ele conheceu Canuto Abreu e a convite dele foi conhecer o espiritismo. E olha que interessante Edgar Armand, ele foi secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. responsável pela edição do Semeador, esse órgão de divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo também. Em 1947, ele fundou a UZI, União das Sociedades Espíritas. Foi o primeiro presidente da UZI. e depois, em 1950, e depois, em 1950, ele implantou na Federação Espírita do Estado de São Paulo o curso de aprendizes do Evangelho, que até hoje todos fazem, tanto na Federação Espírita como na Aliança Espírita Evangelica, que ele fundou em 1973 a Aliança Espírita Evangelica. Um legado maravilhoso que Edgar Armand deixou para todos nós aqui. Um homem de vanguarda, digamos assim, que trouxe essa moral também para dentro da doutrina espírita, mostrando que o aspecto moral é importante, tanto que a Escola de Aprendizes do Evangelho não é a Escola de Aprendizes de Espírita, é uma Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, a parte moral, a transformação de cada um de nós. E ele escreveu dezenas de obras, tanto anímicas, como nós falamos, de informações, como também mediúnicas, como também de psicografadas. Mas a gente pode citar aqui Mediunidade e Desenvolvimento Mediúnico, um livro dele muito importante, Passes e Radiações, importantíssimo. Outro super conhecido, livro super conhecido que todos conhecem, Exilados de Capela, que conta essa saga dos capelinos que vieram expurgados aqui para a Terra. Então, no livro Exilados de Capela, como também no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, conta também esse exílio. Então, Exilados de Capela é de Edgar Armand e muitos outros livros. E aí nós podemos também lembrar do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Só tinha instrução primária. Foi um servidor público, simples, mas a mediunidade dele se manifestou com quatro anos de idade e ele já despertou a mediunidade nessa encarnação. Em 1931, então, com 21 anos de idade, ele conheceu o seu mentor espiritual, que é Emmanuel. Emmanuel, seu mentor espiritual. E já em 1932, ele editou o seu primeiro livro, Parnaso de Alentúmulo. Aí começou, a partir daí, a explosão da obra de Chico Xavier, que a partir de 1940 também ele conhece o espírito André Luiz, com o qual ele escreve variadas obras, apresentando para nós o mundo espiritual com todas as suas nuances. Falamos um pouquinho de André Luiz já já também. Chico Xavier é o grande responsável pelo trabalho de psicografia consoladora. Antes de Chico Xavier fazer cartas consoladoras, psicografias, ninguém fazia. Ele, que, além da escrita, que era a apresentação dos livros para a humanidade, que era a missão dele de apresentar o mundo espiritual para a humanidade, tanto no aspecto religioso como no aspecto científico, ele também se dedicou às pessoas que estavam passando por dificuldades pela perda dos seus entes queridos. Foi uma coisa muito importante. Uma humanidade como nunca ninguém se viu é esse trabalho de consolar aqueles que estão aflitos pela perda dos seus entes queridos. E aí a gente pode falar também um pouquinho dos colaboradores, dos colaboradores, mentores espirituais. destacando três aqui para a gente não precisar se alongar tanto, como Emmanuel, como André Luiz e como Meimei. Emmanuel, no tempo de Cristo, ele foi o senador romano chamado Publius Lentulo. E a biografia dele está no livro mesmo há dois mil anos. Está nesse livro, há dois mil anos, a biografia do senador. E também no livro 50 anos depois, que é o segundo livro, que é exatamente ele volta também 50 anos depois como um escravo chamado Nestório. Então a gente conhece bem a vida de Emmanuel nesses dois livros. Lembrando que Emmanuel traz para nós as informações desde a época de Cristo que a gente não tinha. Então, digamos assim, a parte religiosa da doutrina espírita, Emmanuel chega acrescentando tudo, trazendo novas informações da época de Cristo, o que aconteceu com todos esses personagens que passaram pela humanidade. Então esse lado religioso ele nos apresenta de maneira maravilhosa. É monumental, monumental a obra de Emmanuel com Chico Xavier. E ele, através de Chico Xavier, como nós estamos dizendo, ele escreveu ainda vários livros, como O Consolador, que é o livro obrigatório também para a gente aprender, para a gente estudar, que não deve faltar na nossa biblioteca. e também o roteiro, Emmanuel, A Caminho da Luz, que nós estávamos falando agora há pouco, Pensamento e Vida. Interessantismo esses livros de Emmanuel. E ainda da autoria dele, também, uma série em quatro volumes, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Vinha de Luz e Caminho, Verdade e Vida. Livros maravilhosos. Quando vocês forem adquirir esses livros, de preferência, adquiram os livros com datas anteriores a 2012. Não cabe a gente falar o porquê aqui agora, mas até pessoalmente, depois, se vocês quiserem saber, a gente explica. Então, deem preferência que esses livros têm a vontade, mas deem preferência para as edições mais antigas. A série romanceada também, de indescritível beleza, que reúne há dois mil anos, cinquenta anos depois, como nós falamos, Paulo Estevam, maravilhoso livro, apaixonante, Ave Cristo, Renúncia, muito bonito, esses livros de Emmanuel. E depois, nós falamos também de André Luiz, que era o pseudônimo de um ilustre médico que viveu na sociedade carioca, também, e ele, quando voltou para o plano espiritual, ele desvendou os mistérios do além túmulo, relatando para a gente aqui, numa série de volumes, com a psicografia de Chico Xavier, como que é a vida no mundo espiritual, usando linguagem fácil, e ele nos ensina, através da, de forma romanceada, há lições maravilhosas que nos induzem a muitas meditações, muitas reflexões. Então, André Luiz e Chico Xavier, eles mostram o mundo espiritual para nós, eu digo assim, Allan Kardec apresentou-nos o mundo espiritual, dizendo que ele existia, e falando até como ele era. Chico Xavier e André Luiz chegam mostrando, é assim, as pessoas interagem assim, acontece isso, acontece aquilo, como funciona isso, o que que tem lá, como é cada local no plano espiritual. Então, ele materializa o plano espiritual para nós, se assim nós podemos nos expressar. Então, seus livros foram todos recebidos por Francisco Canto Xavier e devem ser lidos, refletidos constantemente. Nós lembramos aqui dos que todos conhecem, que é a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lá e se encerra com o livro o livro que é, eu estou perdido aqui agora, o nome do livro E a Vida Continua. Então, o número 1 é O Nosso Lá, o número 13 E a Vida Continua. Além disso, ele lançou mais três livros com Chico Xavier, que são os livros Agenda Cristã, também Desobsessão e Sinal Verde. Sinal Verde que a gente usa bastante para fazer o Evangelho no Lar, como leitura inicial que fala de todos os aspectos da vida, muito interessante para a gente ler entre em família, são lições maravilhosas que tem no livro Sinal Verde. Então, eu considero André Luiz como o percussor também para mostrar o mundo espiritual com muita facilidade, com muita visualização para todos nós. Falamos aqui também, como nós dissemos no começo, de Meimei. Meimei, que era o apelido carinhoso que ela recebeu, do seu marido, era professora primária, o nome dela era Irma de Castro. E antes do seu prematuro desencarno, logo com 24 anos de idade, aconteceu isso, ela promoveu uma intensa colaboração através da pena mediúnica de Chico Xavier, isso depois de desencarnada, é claro, especialmente na área de evangelização infantil e evangelização infantil juvenil. E a gente tem dois livros que eu posso destacar para vocês aqui agora, se vocês quiserem adquirir para seus filhos, para seus netos, um é o Pai Nosso e o outro é Cartilha do Bem. Mas tem vários outros também, livros, a Meimei. Meus irmãos, eu sei que é empolgante a gente falar desses personagens, tanto os personagens encarnados, como os desencarnados, tanto dos cientistas, como os dos outros estudiosos da doutrina espírita que passaram por aqui. Cada um desses e muitos outros que estão descritos aqui que eu não pude falar agora são maravilhosos. Ivone do Amaral Pereira, Jesus Gonçalves, Leopoldo Machado, muitos outros também. Maravilhosos personagens que nós podemos estudar a vida deles. Eu aconselho que estudem a vida deles para mostrar o legado que eles deixaram para a gente. Se a gente conseguir fazer um pouquinho só ou seguir só o que esses grandes homens, tanto do lado espiritual como também do lado encarnado, deixaram para nós e deixam para nós e nos mostram todo dia, nós já podemos nos dar como satisfeitos. Como existe uma frase que diz que Bezerra de Menezes, por exemplo, ele viveu 50 encarnações em uma só. Do trabalho tão magnífico que ele fez aqui na Terra. A gente fala assim, se a gente conseguisse viver só a nossa encarnação bem feita, já estaria muito bom. Não precisaria ser 50 não, mas já estaria muito bom se a gente conseguir. E os exemplos estão aí para nós seguirmos. Nós encerramos aqui a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, agradecendo a todos vocês, agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso Pai Criador Celestial, a toda espiritualidade amiga que nos acompanha nesse curso, mesmo na forma online. Temos a certeza que estamos sendo dirigidos e acompanhados pelos benfeitores amigos. E a fonte bibliográfica que nós pegamos aqui, como nós sempre estamos falando para você, o livro Entendendo o Espiritismo, é o principal fonte, mas também estudo sistematizado da doutrina espírita, e vida e obra de Allan Kardec, e muitas informações de Chico Xavier, muitas informações também do médium Carlos Baccelli, que tem nessa aula aqui, número 3, que nós passamos para vocês. Portanto, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.